Beleza galera, é a Jonathan Francisco falando Mais um vídeo aqui pro canal Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações Comenta, compartilha Porque hoje eu vou ensinar uma música muito legal Na minha opinião, uma das mais fáceis do Ferruge Que é a música Rosa Marrom A harmonia é bem simples, são apenas 4 acordes Vamos conferir a versão Só aquela gata Que no balanço do andar qualquer um mata Metade morota, metade pata Que cheira o fogo e lembra tudo de boa Pensa no som, de gelar toda É muita história, viver a vista fotografica Sem imaginar se eu cheguei na glória Agora é aquela razão Que tem o dom de impressionar É de me fazer paralisar Sem perceber, me ver, sem ter o que falar É muita onda que a gente vai quebrar É muita dança que a gente vai bailar É o que eu vou te falar Eu saí com ela, chega até incomodar É muito da vontade se administrar Tem que manter a culpa quente no meu amor Os caras chegam na cadeira Todo mundo na cadeira, sabe que é a preta Que compra tudo segurando uma caneta Se esse sonho do lado dela é muita treta Só de boqueira de veneta Vou planejando guardar ela na gaveta Será que essa queda que nem se escometa Será que vai ter outra dela no planeta? E aí meu velho, tá curtindo esse novo formato da letra aparecendo junto com os acordes na tela simultaneamente? Conforme a gente vai tocando, vai mudando Igualzinho a edição dos grandes canais Do Cifra Club, do TV Cifras Resolvi implementar aqui Dá mais trabalho pra fazer Porém acho que ajuda bastante Pra quem tá começando Seguir a letra ali A cifra e os acordes Tudo ao mesmo tempo Beleza? Vamos nessa Se você ainda não se inscreveu no curso 2.0 O link tá na descrição do vídeo É um curso completo do iniciante Avançado para cavaquinha e banjo Quer mais informações? Aperta aí no link Tamo junto Vou passar aqui pra vocês a harmonia, tá? Na introdução ele faz uma ideia rítmica sobre o sol sustenido com sétima sus4 Que seria isso aqui, ó Bem tranquilo, né? A harmonia da música que vai durante toda a música É mi com sétima maior Dó sustenido menor com sétima Ré sustenido menor com sétima E o sol sustenido com sétima sus4 Tá? Aí você pode usar o mi com sétima maior Usa o dó sustenido menor com sétima Nesse shape aqui, ó Do ré maior Só que na quarta casa, né? Ré sustenido menor com sétima Podemos fazer esse shape aqui do fá sustenido Também fica bem interessante A troca de acordes Nós vamos segurar dois compasses em cada acorde Um, dois, um, dois, um, dois Um, dois, um, dois, um, dois Um, dois, um, dois, um, dois Um, dois Só isso No finalzinho da música ele faz Mi com sétima maior Dó sustenido menor com sétima E o Si com sétima maior e nona Só que é o mesmo shape, né? Bem tranquilo Beleza, galera? Amém? Amém?